E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e mano estamos aqui com mais uma atualização aí do Carros Embaixados BR mano, é isso mesmo, o jogo tá sensacional e nessa nova atualização mano, veio a opção aí de você tá saindo do veículo mano, a gente tava aqui na casa do nosso parceiro aqui, bora tá pegando aqui o nosso carro mano, a gente vai tá pegando o carro e indo pra casa, beleza? Bora tá pegando aqui o nosso carrão mano e voltando pra casa, fechou? Esse aqui é o nosso carro mano, não sei se é um Civic ou um City mano, parece muito um Civic né mano, olha isso e bora tá indo pra casa mano, como vocês podem ver, a gente tá aqui na favela parceiro, uma favela muito chave, então manos, bora deixar o seu likezão aí, fechou? Se inscreve no canal também, se não for inscrito, beleza? Olha isso, tá sensacional, bora tá indo pra casa aqui mano, tem um parceiro lá em casa, eu acho que ele vai tá lá já hein mano, o louco, olha a gente mano, vai quebrando tudo já, tem um parceiro lá em casa, não sei se ele chegou mano, ou ele tá indo pra lá ainda, porém a gente já tá indo pra casa não, pra deixar tudo no grau, pra ele chegar e a gente trocar umas ideias né não? Então bora aqui ó, bora tá subindo aqui, olha a nossa casa parceiro, essa casona tá top demais mano, e mano estamos chegando aqui em casa já velho ó, bora deixar o nosso carro estacionadinho aqui de boa, nossa motoquinha já tá ali na garagem né mano, ninguém pega não, aqui é tudo gente boa mano, bora tá saindo do nosso carro mano ó, esse daqui é o nosso carrão que a gente estava aqui, essa aqui é a nossa moto né mano ó, motinha, carrinha ali de boa, suave, e bora tá entrando aqui em casa velho ó. E mano, já estamos aqui dentro de casa, essa daqui é a minha casa família ó, que casa sensacional, tem um lado aqui, meio que umas gramas ali velho ó, um canteirinho pra você plantar algumas flores aí, bem legal, a casa tá sem móveis ainda mano, olha que top mano, tá muito bacana, aqui é um cômodo, não sei se é uma sala, parece muito uma sala aqui mano, botar uma TV aqui nessa parede pra ficar sensacional né não? Ó, aqui é a cozinha mano, aqui tá a pio, fogão e tal, a casa tá bem simples, não tem móveis ainda beleza, porém a gente já vai tá comprando aí mais pra frente, beleza? Então mano, bora tá saindo aqui de casa velho, bora tá pegando a moto aí pra gente dar um rolezinho com a moto, vamos ver como que tá essa moto beleza? Ó, ali tá a nossa motinha, vamos tá pegando ela aqui galera ó, bora tá vindo aqui em primeira pessoa, que tá bem legal também. E vamos dar um rolezinho de moto mano, como vocês podem ver, foi melhorado bastante o gráfico das motos né mano? E essa opção de primeira pessoa ficou bem legal também, de você tá saindo do veículo com o seu personagem, ficou sensacional. Então mano, bora deixar o likezão aí e tamo junto ó, eu achei bem legal também esses controles velho ó, você acelera aqui e no de cima você freia e aqui nesse outro você vai pra trás, Então isso eu achei bem legal, são opções aí bem legal que eu nunca vi em nenhum jogo de motos né mano, é uma opção bem bacana mesmo ó. Bora tá indo levar a nossa moto mano, pro nosso parceiro lá na favelinha mano, vamos ver se ele vai tá lá na casa dele. Nossa, quase que a gente já vai reto mano, olha isso, bora tá deixando a moto ali na casa dele mano, que ele pediu a moto emprestada, aí eu levo a moto pra ele e depois ele me leva até em casa e usa a moto né mano, onde ele tem que ir, é aqui mesmo galera ó. Bora deixar a moto aqui, ele falou pra deixar a moto aqui fora mano, já já ele vem pegar, beleza? E mano, é isso aí mano, se foi o vídeo de hoje, se você gostou desse tipo uma simulação né mano, de vida real, deixa o seu likezão aí, tamo junto, comenta o que você achou mano, se você quer que eu faça tipo vídeos de vida reais e tal, deixa no comentário, beleza? E é nóis, abraço do PH e fui!